O Lucas, Ricardinho, toca, toca, vai para o Carlson, vem do outro lado, Leandro Cavalho, recebeu o Cavalho, o Arthur está pedindo, a bola é para ele, é para o Arthur! O Lucas, Ricardinho, Carlson, Leandro Cavalho, Arthur! De pé em pé, de primeira, para o fundo do gol! Nesse ele caprichou, nesse duelo com o Vanderlei, nesse lance ele consegue sair do Vanderlei, 33 minutos, mais um para o Ceará, gol do Arthur, 0 para o Santos! Caiu no Vitor Ferraz, começa o cruzamento, voltou no Brian Luiz, ele vai brigando pela bola, mas a zaga do Ceará tira, no entanto ela volta lá para a equipe do Santos, lá vem cruzamento para a área de vento! GOL! 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 Para o Santos, o Danilo e o Ceará